Agora, mas... Você não é um rapaz corajoso. Fica quieto. Qual é o problema, rapaz? Não. 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 Não, não, não. Você sabe gritar, não sabe? Então vai gritar igual um porco. Vai, vai, grita. Grita. Vai gritar igual um porco. Grita, grita igual um porco. Grita, grita. Grita, grita igual um porco.